Olá, hoje nós estamos aqui na Maison Vitória, convido a TV Paraná, para mostrar para vocês algumas dicas para presente para o dia das mães. A nossa primeira opção são os tricôs. Os tricôs eles são muito confortáveis, eles são... sempre a gente tem uma grande variedade de tricô aqui na loja, desde os mais fininhos, mais práticos, de cores variadas, até essa linha aqui de maior, que a gente chama, que é onde ficou super macio, que é bem bacana, eu tenho certeza absoluta que qualquer mãe vai gostar. Uma bela de uma opção também, que aqui na Maison Vitória nós temos, são os calçados. Calçado agrada qualquer mãe, é uma paixão nacional. A gente come essas botas, que são lindas, nós temos de várias cores, e a gente resolveu tirar essa para mostrar para vocês, um acabamento maravilhoso, de um conforto também super bom, ela tem detalhes ricos desse calçado, e tem tido uma aceitação bem legal, exclusividade aqui da loja. É, agora a bolsa, é... a gente nem tem o que falar sobre o que uma mãe vai gostar de uma bolsa, mãe, filha, qualquer pessoa. Então a gente traz geralmente as bolsas em couro das marcas que a gente já trabalha, nós separamos essa, nós temos outras variedades, mas a gente separou primeiro essa, que é uma bolsa de estilo mais moderno, uma bolsa grande, que é bem bacana. Aqui a gente separou dois looks prontos, para aquele filho que quer agradar muito a sua mãe. Então é um vestido, né, um vestido em tricô também, mas é um tricô bem leve, para ocasiões mais importantinhas, assim, umas ocasiões especiais, e por cima o casaquinho, opcional de querer o casaco ou não, mas é um casaco bem bonito, um casaco de desfile dessa marca que a gente vende, uma peça bem especial e bem exclusiva na loja. Então é isso aí, a gente mostrou um pouquinho das dicas que a gente tem, é, nós vamos esperar você, eu e minha equipe, tá faltando um pouco de gente aqui, mas nós esperamos vocês aqui na Mesolitória, na Rua Pombas 168, com outras opções, várias opções, nós temos a parte de malha, nós temos a parte de jeans, para atender você com bastante carinho. e deixar uma mensagem para as mães, uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor para todas as mães, né, um beijo especial para minha mãe e falar para você que é filho, que tem o privilégio de estar com a sua mãe, que se não der para dar um presente, que você dê um abraço, que você diga que a ama. Eu acho que isso é importante. Um beijo a todos. Eu acho que isso é importante.